Vamos relembrar o mandato do deputado Platini Soares. Platini esteve ao lado dos servidores da educação durante a batalha travada contra o governo na busca por uma reposição salarial justa para a categoria. Diante da falta de diálogo, os servidores chegaram a deflagrar greve, tendo o apoio irrestrito de Platini, que votou favorável aos anseios dos profissionais. E aqui quero usar esse momento apenas para orientá-los em uma questão. O governo não quer diálogo com ninguém, não abriu diálogo com a polícia militar, não vai abrir diálogo também com a educação. Permaneçam unidos até o resultado final e não se contentem com migalhas. Vocês são pessoas instruídas, formadores de opinião e não precisamos nos curvar a nenhum governo. Bom, essa é a minha orientação a cada um dos senhores. Para que o trabalho continue, vote 40333.